MÚSICA MÚSICA Para fazermos a ativação do ZWK a partir de um ArtLog, temos que previamente instalar o ZWK. Depois de termos o programa do ZWK instalado, o que temos de fazer é o seguinte, temos de pegar a nossa PEN USB e colocá-la na porta USB e aguardar uns instantes até que ela seja reconhecida pelo Windows. Péssimo que já foi o caso. O ArtLog tem uma pequena luzinha. Normalmente, enquanto a luzinha estiver a pescar, isso quer dizer que a PEN ainda não foi reconhecida. Portanto, quando ela for reconhecida, a luz fica contínua. Neste momento, então, vamos clicar no ZWK, vamos abrir o ZWK, sempre com a PEN USB inserida. Portanto, eu tenho que inserir a PEN antes de abrir o ZWK e agora clico em Activate. E de seguida, aparece-me esta caixa de diálogo onde eu vou selecionar Activate License. No meu caso, como eu tenho uma PEN USB, aquilo que eu vou utilizar vai ser Dungle Activation, Portanto, vou ignorar o Soft Key Activation e vou clicar em Dungle Activation. E de seguida, o Product ID. Portanto, se tudo estiver a correr bem, o Product ID já estará preenchido. E chamo a atenção aos utilizadores de versões mais antigas do ZWK, que algumas PENs mais antigas requerem a instalação de drivers para versões mais recentes do Windows. Portanto, nós brevemente vamos também fazer um vídeo a explicar como é que se faz a ativação nessas situações. Portanto, como é que se instalam esses drivers. Portanto, tendo o Product ID já inserido, vamos colocar agora o nosso License Code no lugar respectivo. e preencher os dados do utilizador. O nome da empresa. O Mail. E a atividade. A seguir, clicamos em OK. E a ativação, neste caso, foi feita com sucesso. Faço Finish. E Done. Atenção, uma pergunta que se coloca geralmente é qual é o dado da vossa licença que deve ser utilizada nos desenhos para efeitos da apresentação em DWF. O dado que interessa neste caso é o Product ID. Portanto, este é o código que identifica a vossa licença, não o License Code. Fazemos Done. E agora, ao abrirmos o ZWK, ele já não vai abrir com a janela que tem as indicações Try ou Activate. Portanto, ele abre diretamente o ZWK, já não em modo Trial, mas já na versão respectiva, tendo em conta o tipo de licença que tem. Portanto, se é o ZWK Standard ou se é o ZWK Professional. Isto porque, quando fazemos a instalação do ZWK, instalamos um fecheiro universal e com a pen que vamos utilizar no programa, ele faz a detecção ou do ZWK Standard, que é o ZWK Professional. For some reason I can't explain Once you don't